De alguém São 11 pessoas, 5 squads Lá são 9 pessoas Helicóptero inimigo Eles estão no helicóptero Quem? Você atirou Malocuendo ali ó Inimigo marcado Nossa Aqui a gente está safe Tá, tem um cara correndo para a esquerda Já chegando, marcando nova zona segura Você está no banco 10, muito bem Onde? Delicóptero 11, nossa Morreu Morreu Já era o local Vai correr Vai correr Vai Vai correr Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá